O meu papo reto de hoje é com esta figura, uma personalidade também bastante conhecida em Nova Mutum, seu ciríaco de Almeida, 76 anos, há 23 anos mora em Nova Mutum, é natural de Rosário Oeste e tocador de cururu, cururu, ciriri, enfim, ele é bem envolvido na cultura matogrossense. O senhor seria com prazer recebê-lo aqui e natural de Rosário, matogrossense, né? Nato mesmo, né, seu? Chico Tela, eu que agradeço essa visita, foi uma surpresa para mim, uma surpresa de alegria, Chico Tela chega no meu barraco, o amigo dele aí, o Vinícius, faz parte da consideração, porque se a Chico Tela não considerasse eu, ele não lembrava de mim nos programas lá no horário dele e não vim aqui no meu barraco me visitar, que alegria para mim. Tá certo, o seu ciríaco, bacana, eu que fico feliz, fico muito honrado de estar aqui com o senhor. Fala um pouco, eu quero falar um pouco da cultura matogrossense, hoje o cururu e ciriri é, na verdade, o foco, né, da cultura matogrossense e o senhor ingressou nisso há quanto tempo? Eu tinha com 16 para 17 anos, comecei a festar, as festas de ano, tinha mastro, cantava para levantar o mastro. Ali em Rosário mesmo? É, tomava uma pinguinha, no sítio, aquele sítio tinha festa boa demais, Chico Tela. Antigamente era, né? Nossa senhora! Hoje ainda existe ou não? O senhor acha que acabou? Diminuiu muito, mas ainda tem em algum lugar. Tudo comendo e bebendo, tudo por conta, ninguém pagava nada, tudo, bebida, comida, era só alegria, festar, era cururu, ciriri, isso e a noite inteira. Amanheci o dia? Amanheci o dia, só alegria. Foi lá que o senhor casou? Foi, mas para a casinha um pouco, mas para a casinha um pouco. Mas conquistou a cumada numa festa dessa? Essa eu conheci ela numa festa, que eu fui lá no sítio onde ela morava, no Laranjal, aí dei uma olhada para ela, parece que ela olhou para mim, só que falei, olha, que menina bonita, rapaz, mas não posso falar nada, não sou namorado, não estou namorando. Aí durou tempo, eu voltei nessa festa, encontramos de novo, aí já dei uma namoriscada, aí na festa de ano, na minha cumada Cirilha, senhor divino. Aí uma hora, encostei na parede para o lado de fora, namorando a esposa ela. Aí a luz era só lamparina, vela, meio escurinho, convidei ela para ir lá na casa dela, ela ficou meio com medo de mim, com medo de mim. Mas eu não ia fazer nada de mal, só de mal mesmo. E foi assim que começou? E assim... Está casada há quantos anos? Cinco, é, sessenta, é, quarenta e nove anos. Quase cinquenta anos, quase bodas de ouro, né? Quarenta e nove anos e uns meses já. Como é que o senhor começou a tocar esse instrumento? Isso aqui é viola de coxo, né? É. Como é que começou a tocar isso aqui? Aí eu vendo os mais velhos, cururoeiro, tio, irmão mais velho, parentagem que cantava, e eu fiquei cuidando para ver, achando bonito, né, Chico Telo? Achando bonito, falei, uma hora eu vou chegar nesse lugar também. Aí nessa festa que faltou cururoeiro, eu estava com dezesseis para dezesseis até anos, me chamaram na roda. Meninão ainda. Meninão na roda do cururu. Aí eu fui, cantei a primeira vez e ajudei. Aí os cantadores mais velhos falaram, você não escapa mais, Chico, você está dentro da nossa roda para sempre. E você cantou bonito, ajudou bem. Rapaz, você não escapa de nós, não. Aí continuei, né? Nunca mais parou. Nunca mais parou. Aqui em Chico Telo está faltando parceiro para cururum. Aqui em Mutum? Aqui está. O senhor não está tocando mais porque está faltando parceiro. A cultura matogrossense aqui deu uma evoluída, de repente deu uma parada, né? Deu uma parada. Por que será? É falta de parceiro, porque quando a tradição matogrossense, lá em Cuiabá, que exigiu aquela da tradição matogrossense, exigiu pelo menos seis cantadores na cada cidade. E aqui não bateu. Não conseguiu isso. É o dia que foi o primeiro convite, reuniu muito cantador, é uns dez ou doze. Mas a maioria, porcaria, que não sabe cantar, não sabe bater a viola, não sabe afinar a viola, não sabe cantar. Aí não vai, né? Aí me descabriei, falei, não. Essa tradição, essa apresentação vai para muito longe. Eu com esses parceiros ruins, eu vou quietar um pouco. Tem um vereador que é criado de novo, só que falei, só se buscar de fora cantador, de outras cidades. Aí para nós fazer uma festa bonita, nem que não ser conseguido, mas mostrar uma festa, tradição matogrossense, cururueiro, como que é quando tem bastante cantador, companheiro bom, é diferente. O senhor Sirico, vamos mudar de assunto um pouco. O senhor está com 76 anos, é uma idade, uma pessoa bem vivida, já passou por muitas e muitas coisas. Eu queria abordar com o senhor um assunto. Eu gosto de falar muito isso aqui com as pessoas. Hoje falam que o respeito está se acabando, pai e filho, enfim. Como é que o senhor está vendo isso? Mudou muito mesmo? Uma diferença muito grande, Chico Tela. Por tempo de minha criação, de meu pai, meus avôs, meus pais, que criaram nós todos os filhos, oito filhos, a criação foi outra, diferente, e não tinha estudo. Eu não tenho estudo. Só o estudo da vida mesmo. Da vida, eu aprendi vivendo. Meu pai, a disciplina melhor é do pai da casa. Aí vem o estudo, mas não é tudo que estuda para saber, respeitar, viver e não roubar. E trabalhar e não roubar. Está acabando essa disciplina hoje? Aí vem aquela lei da... como que é? Criança não pode trabalhar. Criança e adolescente, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Não pode trabalhar, só depois de 18 anos. Se ele não trabalhou, tem para ter guri 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Para 18 anos, não vai mais. Ele já aprendeu a roubar, né? Roubar pode, agora trabalhar não pode. Que lei porca é essa, Chico Tela, que veio para nós aqui no Brasil? O senhor, como uma pessoa bem vivida, não concorda. Eu não concordo de jeito nenhum. Outra coisa que eu quero falar com o senhor, e política. Como é que o senhor está vendo a política hoje do Brasil? Nossa. Está rindo por quê? Uma bagaceira está da política. Tanto candidato, tanto roubo. Cada dia aparece dois, três grandes políticos que têm um grande salário e roubando. É feio. É feio. Eu não concordo, não concordo. Como o Chico Tela, que não vai escolher um candidato honesto, direito, que trabalha certo. E respeita a lei. Está difícil hoje, né? Está difícil. Está difícil. Agora, para quem que não vai votar que é uma pessoa certa? É verdade. Não é fácil, não. E o tio Lula, né? O tio Lula. O tio Lula está preso. Está preso. Ô, senhor Sirico, olha, é um prazer imenso. Eu estou conversando aqui com ele abertamente. Uma pessoa simples, assim como eu, como você, como todos nós, né? Eu que fico feliz de estar aqui com o senhor, viu? De estar nesse bate-papo descontraído. É um papo reto, de acordo com o nosso entrevistado. O senhor Sirico, uma pessoa de bastante conhecimento da vida, né? Fomenta a cultura matogrossense através da viola de coxo. Isso aqui é um prazer para o senhor. É, isso aqui eu tenho sempre uma até duas violas. Quando, de repente, a boca da noite, eu lembro do tempo antigo, do tempo dos meus parceiros, que nós cantávamos juntos, pego a viola de coxo, afino e canto uma estuada. Aí tem vezes, eu vou lembrando dos irmãos mais velhos, pai e tio, aí eu vou começar a estudar uma estuada. Aí me dá uma nó na goela, me dá vontade de chorar, viu? Eu sei, relembrando, né? Relembrando. Saber que tudo está se acabando. Tudo se acabando, está se acabando. Mas como que não vai ficar assim? O senhor se sente um homem realizado? O senhor hoje é pai de família, tem netos, é uma família imensa. Se sente um homem realizado? Eu sinto porque eu dei a disciplina que meu pai me deu, minha criação, a disciplina que meu pai me deu, aí eu dei para meu filho. Consegui, graças a Deus. Chico Tela, eu tenho uma certeza, eu vou falar uma palavra e Deus vai me escutar, escutando nós aqui. Sobre lograr os outros, roubar os outros e não pagar o que eu devo, eu vou ser salvo. Isso aí o senhor tem que se cuidar. E eu recebo um salário mínimo, aí eu pago desconto, meu empréstimo, eu pego só 620 por mês, descontando o empréstimo. E aí, estou pagando tudo que eu devo e eu quero continuar assim, para me morrer sem dever ninguém. E nem roubar de ninguém, nem lograr ninguém. Para a gente animar aqui, alegre, sai uma atuada aí para nós ou não? Dá o café aí, senão... Isso, olha o café, nem tomou o café, eu já tomei o meu tudo, o senhor nem tomou antes, só conversando. Chico Tela é bom amigo, bom companheiro, mas ele é danado, come rápido, bebe rápido ainda mais. Mais uma atuada aí para nós encerrar, Sirico, obrigado pela participação e vamos ouvir uma atuada aí para a gente encerrar. Música Música